salve salve galera do central aqui bem vindos a mais um vídeo de unboxing mystery box caixinha que chegou agora no mês de junho mas com certeza do mês de maio né a gente sabe da greve dos caminhoneiros eu vou mostrar pra vocês os produtos que vieram nessa caixinha aqui e vou deixar na descrição os links pra quem quer conhecer e assinar essa box e receber todo mês as caixinhas aqui vamos mostrar pra vocês aliás eu já mostrei essa caixinha personalizada acho bem bacana ela eu já falei dos personagens acertei quase todos é tô melhorando vamos ver aqui o que veio na caixinha não sei lá se esse aqui descola ou não nossa senhora acho que era o fundo precisava tirar isso ai barulhão tá veio uma cartinha aqui que diz o que acho que pode ser às vezes até com spoiler do que veio vamos lá ah olha só o esqueleto do rimem fácil essa né vamos colar na parede esse ímã na parede na geladeira esse ímã temos aqui também aqui aqui esse aqui eu gosto já tá até vamos ver se eu vou ganhar alguma coisa deixa eu ver com o que que eu posso raspar vai com esse aqui vai vai se eu acertar pelo menos três eu acho são três é acertei só duas e não ganhei normal né não consegui ganhar o que já era previsto aí temos aqui galera vamos ver aqui já não vou saber já vou passar vergonha mas vamos ver o que que do que se trata essa pedrinha aqui que símbolo que é esse nossa senhora alguém consegue reconhecer que símbolo é esse olha só tô colocando pra cá mas é aqui ó não faço a mínima ideia quem souber faz favor coloca aí na descrição dando continuidade aqui esse aqui já mostrei veio aqui uma espada a espada ou do rimem ou do esqueleto isso aqui no cara eu tinha os bonequinhos do do rimem meu primo tinha todo o castelo olha de metal olha que bacana só que ou é do esqueleto ou é do rimem vamos ver aqui deve ser um busto de algum dos dois personagens não tem nada a ver o munha dos thunder cats olha só bem legal caras olha bem legal mesmo bem feitinho deixa eu ver se vai pegar o foco aqui acho que vai né ficou bem bacana aliás como que não lançaram ainda um filme dos thunder cats isso é inexplicável desconto na loja somos colecionáveis ó eu vou colocar então esse código aqui eu utilizo o código acima da loja da mystery box garanta 10 por cento de desconto não sei se tem raspar isso aqui deixa eu ver que eu já passo pra vocês ou deixo eventualmente na descrição isso aqui não tá fácil de abrir não acho que tá por dentro bom não é de raspar não é nada eu acho que é só colocar a hashtag aqui ó utilizo utilizar o código quem fizer isso primeiro tá quem fizer isso primeiro consegue comprar com desconto de 10 por cento na loja mystery box e por fim nós temos aqui um pôster acredito eu cara esses aqui só são os personagens do rimei né mas me fugiu o nome dela eu acho que são do rimei não são como é que é o nome dessa dessa mulher que é malvadona putz cara me fugiu o nome dela mas é do rimei quem souber também faz favor coloca aí então galera essa esses são os objetos aí que vieram dentro da caixinha mystery box não esqueça de se inscrever aqui no canal da aquela curtida um abraço pra todos fui tchau